Fala rapaziada, beleza? Bom, vem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com o nosso segundo episódio da série de Naruto C, né? Bom, vocês curtiram a série, vocês curtiram pra caramba ela Então a gente decidiu continuar ela aqui pra vocês, galerinha Então vamos lá, né? Bom, se você quer o terceiro episódio logo, galera Vamos tentar chegar aos 10 mil likes O mais rápido possível, que assim que chegar, galera Eu já solto o terceiro episódio, pode ser? Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, beleza? E lembrando, galera, que essa série aqui tá saindo no canal do Trevor também, beleza? Então se inscrevam lá e acompanhem a série dele também Porque vai ficar muito legal essa série aqui, beleza? Bom, eu falei pra vocês no episódio passado que eu ia fazer uma base ultima aqui, né? Já comecei a pegar alguns materiais Na verdade eu peguei quase nada, né? Mas peguei algumas coisinhas básicas, tá ligado? Mas não peguei nada, né? Não peguei, eu vou pegar depois em offline, mano Porque isso é chato, né? Então, mano, eu vou fazer um brasão ultima gigante aqui Vou fazer uma base gigantesca aqui Vai ficar muito legal, mas eu vou fazer isso em off E mostrar como que tá ficando isso pra vocês, beleza? Mas antes de fazer tudo isso, galerinha Eu queria ganhar alguns TPs aqui, ó Eu tô com 53 de TP, mano É, é pouco, eu sei É pouco, é pouco, é pouco Mas a gente já pode começar a distribuir aqui esses TPs Pra ficar mais forte, né? Bom, eu acho que no começo aqui Eu acho que eu vou focar mais no meu Sharingan, velho Sei lá, eu acho que o Sharingan é uma das coisas mais importantes Pra um Uchiha, né, velho? Querendo ou não E bom, vocês me falaram que o Ryuga, né Que é o do Trevor, ele é um Ryuga, né Ele é um Ryuga e eu sou um Uchiha Ele consegue sugar Chakra, velho Eu não sabia disso, caramba Isso vai ser complicado, mano Porque imagina, eu tô lá super forte E ele começa a sugar o meu Chakra Isso vai ser complicado, né? Mas beleza, então Vamos pegar essa carne aqui, né? E vamos começar a pegar um pouquinho aqui de TP, né, velho? Aqui, ó Matar esses bichão aqui Matar, beleza Eu percebi, galerinha Uma coisa que você ganha mais TPs Quando você ativa o seu Sharingan, né, velho? Então eu vou sempre deixar ele ativado aqui Tipo, na hora que eu for tentar ganhar TP Pra mim ficar mais forte Porque querendo ou não Quando você ativa um Sharingan Você fica mais forte, tá ligado? Se você é um Uchiha E você tá com o Sharingan ativado Você é forte Mas se você estiver com o Sharingan ativado Você é muito mais forte, tá ligado? Ó, já ganhei um de TP aqui, tá ligado? Então, mano Ó, eu vou matar esse bichão Beleza Eu ganhei uma cenoura Que legal, dá pra fazer uma apontação de cenoura Beleza Beleza Ó, você não ganha tanto, tá ligado? Como se você estivesse com o Sharingan ativado, ó Beleza Beleza Vamos aqui matar esse bichão aqui Beleza É o segundo arco que eu dropo já Eu não quero arco não Eu não quero arco não, velho Eu não quero arco não Beleza Então vamos começar a ativar o nosso Sharingan Aqui, ó Eu vou colocar Eita, eu não consigo colocar Eita, eu não consigo melhorar o nosso Sharingan Eu preciso de mais TP Ah, eu tô muito triste, sério Eu tô muito triste Tudo bem, então vamos lá Aqui E ativar o nosso Sharingan Beleza E vamos começar a treinar aqui com esse carinha aqui, né velho Porque ele dá bastante TP pra gente, né velho A gente não pode estar matando A gente tem que matar ele Uma beleza Beleza, acho que matamos Matamos Ó Ganhamos 3 TPs Então eu vou ficar fazendo isso, galerinha Tentar, tipo, ganhar mais TPs E quando eu tiver com bastante TP Eu volto e mostro pra vocês, beleza? Beleza Bom, vocês podem ver que já tá amanhecendo aqui, né Então eu vou tentar começar a minha saga, galera Tudo bem que eu acho que eu vou tomar um couro, mano, do Iruka Eu acho que eu vou tomar um couro do Iruka Mas tudo bem, né Eu vou tentar aqui, velho Mano, eu vou Já que eu não consigo pôr no Sharingan Destreza Tudo aqui deve ser, sei lá Velocidade Tá, eu vou Um aqui Vou gastar bastante TP Ah, isso daqui é o meu Demage ali, ó Entendi, entendi Então isso daqui deve ser a minha defesa Beleza Concentração Deve ser pra Pegar a tia cara mais rápido, né Estamina Beleza Vou pôr um pouco aqui mais pra que eu... Ah, eu preciso de 15, né Tá, deixa eu pegar mais um pouquinho de TP aqui Deixa eu pegar só mais um de TP aqui Aqui Aqui, 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 aqui É complicado, galera Jogar na raça aqui é complicado, tá ligado? É complicado mesmo Eita Não Não vou te matar Sai 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 Sai, beleza Conseguimos Conseguimos Beleza Beleza Conseguimos aqui O nosso dono tá Não alto, né Mas tá mais alto do que tava, né Porque Alto não tá mesmo não, velho Beleza Bom, eu vou tentar começar a saga Coisa que eu acho que eu vou me ferrar muito, mano Mas fazer o que, né Eu tenho que começar a saga uma hora, né You have problem Tá Bioma de plans Tenho que ir no bioma de plans Caramba Tenho que ir no bioma de plano, né Caraca, mais duro que aquele negócio fica na minha frente, mano Eu não Ah, já sei Já tô vendo ali, ó Savana Savana Beleza Vou aqui então pra um bioma de planície Que eu acho que ali deve ser planície E eu já volto, galerinha Bom Depois de eu morrer umas 82 vezes pro Iruka Eu comecei a upar um pouquinho aqui, galera Porque, mano Tava muito complicado, sério Tava muito complicado mesmo Então o que eu fiz? Eu peguei muita coisa Eu fiquei treinando, mano Sério Demorou Demorou Demais Demais Quando eu falo demais É demais, velho Sério Eu comecei aqui a saga Mas, meu Deus do céu É muito complicado Juro É muito complicado mesmo, velho É muito difícil Então, beleza Eu peguei aqui alguns TPs E eu vou fazer o seguinte Agora eu posso Upar o meu Sharingan Pro level 2 Será que eu posso upar até pro level 3? Eu tô com 200 e pouco de TP Não, level 3 Bom Pelo visto aqui Eu tô precisando aprender a controlar o Chak Cara, é isso que tá dizendo aqui pra mim Tá ligado Eu tô precisando aprender a controlar o Chakra Então, velho Eu vou ter que ficar pegando o TP, mano Eu sei que isso é chato, tá ligado Mas é o que tem que ser feito agora, tá ligado Porque, mano TP é o que vai dar pra gente Meio que comprar, digamos assim Comprar tudo, tá ligado E, mano Eu não sei nem como eu tô fazendo essas coisas, mano Porque, velho É complicado Eu sei mais sobre o Dragon Block, tá ligado Ui, meu Deus do céu O Maroto C Eu joguei poucas vezes, tá ligado Mas é bem parecido, mano É bem parecido É quase igual, tá ligado E, mano Meu Deus do céu Eu já morri umas 82 vezes aqui, velho Sério É muito complicado Sério mesmo É muito complicado mesmo Jesus amado Tá Vamos continuar guardando isso daqui aqui Beleza Tá Eu já tô com um pouquinho mais de vida, tá ligado Eu já tô com um pouquinho mais de vida E também Eu tô um pouquinho mais forte, tá ligado Então, mano Eu tenho que ir pra minha segunda missão Tá ligado Que é Peraí, deixa eu ver aqui Que é Se você ver uma sombra humana Em volta de você Eu acho que é isso Itamitsugi É He holds scroll Ah Entendi É aquela missão do pergaminho, né, velho É aquela missão do pergaminho Então, se eu ver uma sombra humana em volta de mim Mais ou menos é isso, né É isso, né Sou manchado É Aquele cara que roubou o pergaminho lá, tá ligado Meu Deus, galera Depois de andar tanto Eu achei O bioma O bioma, né Que Que vai spawnar aquele ninja, tá ligado Aquela sombra Vamos ver se a gente vai encontrar ele por aqui, velho Cadê você? Ai, eu posso estartar Ai, tô com medo, mano Eu demorei muito, velho Eu tô, tipo, em 1700, 1500, mano Foi muito complicado chegar aqui Mas vamos lá Vamos estartar Vamos ver se a gente consegue matar ele Cadê ele? Cadê esse maldito? Com o pergaminho Cadê esse maldito? Ai, que susto Ai, que susto Aqui Caraca Me arrebentou Calma, 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 calma Calma, calma, calma Meu Deus, ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Certeza Ai Que Que Não 20 de vida 20 de vida 20 de vida Ah, não vou deixar, não vou deixar Não vou deixar, não vou deixar Não vou deixar Beleza? Recuperei Beleza, ele errou Ele errou Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vem 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 20 de vida Calma Calma, calma, calma Calma Minha carne não vai acabar É agora eu tenho que ir pra cima dele É agora É agora 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 Ai Não Calma Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Calma, 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 calma Tem que fazer a minha estratégia aqui Tem que fazer a minha estratégia aqui Tô com pouca vida Tô com pouca vida Meu Deus Morre, morre, morre por favor Morre por favor Morre por favor Morre por favor Eu matei ele Eu matei ele Eu matei junto Eu matei junto Eu matei junto Eu matei junto Não matei? Eu matei junto 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 Não deu Mano, eu tinha dado completo Tinha dado completo Eu tinha matado Mano Eu vou voltar lá Eu vou voltar lá É que eu não posso Por que eu não posso aumentar esses bagunhos aqui? Ah, agora eu preciso de 49 Sharingan também Não posso Tá, tudo bem Aumentei um pouquinho a minha vida Vamos lá Vamos lá Não, não, não Calma, calma Não posso deixar ele acertar o Jutsu Min Não posso deixar ele acertar o Jutsu Min Vim pro pior lugar Vim pro pior lugar Vim pro pior lugar Calma O que tá acontecendo? Meu Deus do céu Calma Calma Vai me matar Vai me matar Vai me matar Vai me matar Não matou Não matou Não matou Não matou Não matou Não matou Calma, calma, calma Calma, calma 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 Cadê ele? Ali Ali, beleza Agora você vem 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 Calma, calma, calma Não, não, não Não acerta Não acerta Não acerta Não acerta Não acerta Calma Calma que eu vou conseguir Não 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 Aí, agora você vem. Cadê você? Cadê você? Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse filho? Ele se matou? Ai, meu Deus do céu. Não é possível que ele se matou. Ué? Ele tem em algum lugar, mano? Cadê ele? Será que ele voltou pra onde eu startei, mano? Porque eu fui longe demais? Porque eu tava correndo? Não, né, mano? Não é... Ué, cadê ele? Velho, ele se matou e eu tenho que matar ele, mano. Caraca, velho, ó. Consigo dar start aqui de novo. Que beleza. Calma. Calma. Calma que eu vou matar você, mano. Eu vou matar você hoje. Eu vou acabar com a sua raça hoje. Eu vou acabar com a sua raça. Duro que ele se mata, mano. Ele solta junto e se mata sozinho. Ele é mó burro, mano. Ele é mó burro, mas eu não consigo derrotar ele. Aqui. Beleza. Cadê ele? Atrás de mim. Atrás de mim. Não, não, não. Beleza. Escapei da morte. Escapei da morte. Calma, 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 calma. Calma que eu vou matar ele. Beleza. Beleza, eu tô junto no ar. Só tô junto no ar. Aqui, 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 aqui. Beleza. Dei um monte de golpe. Um monte de golpe. Beleza. Agora reala. Reala. Alá. Reala. Reala. Realala. Reala. Agora se ele escapa. Agora se ele escapa. Agora se ele escapa. Agora se ele escapa. Calma, 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 calma. Come come Matei 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 Eu falei que eu ia matar esse cara hoje Eu falei que eu ia matar esse cara hoje Eu falei que eu ia matar ele hoje Boa Boa To protect To form myself To protect the evil For myself You are now a shinobi In training Beleza, galera Beleza, conseguimos Matar ele aqui, mano Foi sufoco, porque eu tô muito fraco ainda, tá ligado Mano, foi muito, mano Nossa senhora, juro, eu tô tentando Gravar essa parte de, tipo, matar ele Galera, juro, mano Caraca, muito tempo, porque, mano Eu morro, eu tenho que voltar aqui Aí eu morro, eu tenho que voltar aqui de novo, tá ligado Pegar meus itens, mano do céu Mas eu consegui matar esse cara Foi complicado, mas eu consegui, galera Então merece o seu like aí embaixo Porque a gente protegeu o Naruto, mano Ele não falou que o Naruto era Como que ele falava? Que o Naruto era o demônio da raposa Então a gente protegeu o Naruto, mano Então é isso aí, se você gostou, sabe, deixa o seu like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo Falou